Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eleomar Ribeiro, o Diretor Nacional da Rede de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. E hoje nós queremos conversar, nós estamos no mês de agosto, então vamos conversar sobre o tema das vocações, inspirado um pouco nas palavras do Papa Francisco. Qual o significado dessa palavra? O que significa ser vocacionado? O que significa vocação? Como vivenciar a nossa vocação? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa, todos nós somos chamados a ser protagonistas da missão. Então essa é a primeira vocação nossa. Chamados à vida, chamados a ser cristãos, agora nós somos chamados então a participar. O protagonista é aquele que assume, é aquele que vai também construindo o caminho. Então caminhar juntos é uma vocação fundamental para a igreja. E é só nesse horizonte que é possível descobrir e valorizar as demais vocações, os demais carismas, os demais ministérios. Ao mesmo tempo, sabemos que a igreja existe para evangelizar, saindo de si mesma, espalhando a semente do evangelho na história. Esta missão é possível precisamente colocando em colaboração todas as forças pastorais e antes ainda envolvendo todos os discípulos do Senhor. Em virtude do batismo que nós recebemos, cada pessoa, cada membro do povo de Deus, torna-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da sua própria função na igreja e do seu grau de instrução da fé, é alguém ativo de evangelização, sujeito de evangelização, conforme nos aponta o Papa na exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. No entanto, é preciso ter cautela quando pensamos separadamente sacerdotes de um lado e leigos do outro. Quando nós falamos em sacerdotes, nós estamos falando dos ministérios ordenados, diáconos, presbíteros e bispo. Considerando então o ministério ordenado protagonistas e às vezes os leigos executores, tarefeiros, e levar adiante a missão cristã em conjunto. Portanto, é esse não pensar separadamente, mas pensar esse trabalho juntos. Os leigos e os pastores como o único povo de Deus. Toda a igreja é comunidade evangelizadora. Tem muita gente que ainda pensa isso separado. Isso é um pensamento anterior ao concílio, que pensava a igreja de forma mais piramidal. Então, o padre, o bispo, o diácono quase nem existia naquela época, mas estava em cima e o povo estava embaixo trabalhando. Agora não, a igreja diz que a igreja é o povo de Deus em ação. Então, no povo de Deus estão todos os servidores, e o padre, o bispo, o diácono, a freira, o frade, o irmão, a irmã, o leigo, a leiga, consagrada, consagrada. Todos participam então desta missão. Nós somos chamados pela nossa vocação a ser guardiões uns dos outros e cuidadores também da criação. A palavra vocação não deve ser entendida num sentido muito restrito, referindo-se apenas àqueles que seguem o Senhor pelo caminho de uma consagração específica. Todos nós somos chamados a participar da missão de Cristo, de reunir a humanidade dispersa, de reconciliá-la com Deus. De um modo geral, cada pessoa humana, antes ainda de viver o encontro com Cristo e abraçar a fé cristã, recebe com o dom da vida um chamado, um chamamento fundamental. Cada um de nós é uma criatura amada e querida por Deus, objeto de um pensamento único e especial dele, e nós somos chamados a desenvolver, ao longo da nossa vida, esta centelha divina que mora no coração de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, contribuindo para fazer crescer uma humanidade animada pelo amor e pelo acolhimento mútuo. Somos chamados a ser cuidadores uns dos outros, a construir laços de concórdia e de partilha, a curar as feridas da criação, para que não seja destruída a sua beleza. Em resumo, nós nos tornamos uma família na maravilhosa casa comum da criação. Nesse sentido mais amplo, não só os indivíduos, mas também todos os povos, as comunidades, têm uma vocação. Chamados então a cuidar uns dos outros e da casa comum. Outro chamado nosso é acolher o olhar de Deus para nós, sobre nós. Nesta grande vocação é inserida o chamado mais particular que Deus nos dirige, alcançando a nossa existência com seu amor e orientando a nossa vida para a sua meta definitiva, o objetivo final, para uma plenitude que ultrapassa até mesmo o limiar da morte. Assim quis Deus olhar e olha para a nossa vida. No interior de cada bloco de pedra há uma estátua, cabendo ao escutor a tarefa de descobrir essa estátua. Me lembro, lendo essa frase desse Bonorotti, aquela famosa frase de Michelangelo, quando esculpiu a Moisés, ele fez a escultura na pedra, no mármore de Moisés, e diz que ele mesmo ficou tão impressionado que ele chegou a bater na imagem e disse, fala, no interior de cada bloco de pedra há uma estátua, cabe a nós, como escultores, descobrir essa estátua. Se tal pode ser o olhar do artista, com muito mais razão, assim Deus nos vê. Naquela jovem de Nazaré, Deus viu a mãe de Deus. Naquele pescador chamado Simão, filho de Jonas, Deus viu Pedro, a rocha sobre a qual ele podia construir a sua igreja. No pecador público Levi, Deus viu o apóstolo e o evangelista Mateus. Em Saulo, cruel perseguidor dos cristãos, Deus viu Paulo, o apóstolo dos gentios. Portanto, o olhar de amor de Deus sempre nos alcança, toca, liberta, nos transforma, fazendo com que a gente vá se tornando cada vez mais pessoas novas à luz do olhar de Deus. Essa é a dinâmica de cada vocação. Nós somos alcançados pelo olhar de Deus que nos chama. A vocação, assim como a santidade, não é uma experiência extraordinária, reservada para alguns, ou para poucos. A vocação é para todos, porque todos são olhados com amor e chamados por Deus. Um provérbio do Extremo Oriente diz que um sábio, ao olhar o ovo, sabe ver a águia. Ao olhar a semente, vislumbra uma grande árvore. Ao olhar um pecador, sabe entrever um santo. É assim que Deus nos olha. Em cada um de nós, Deus vê potencialidades, às vezes até ignoradas por nós mesmos. E Deus atua, sem cansaço, ao longo da nossa vida, para que nós possamos colocar os nossos talentos a serviço do bem comum. Assim, a vocação nasce, graças à arte do escultor divino, que com as suas mãos nos faz sair de nós mesmos, para que faça de nós a obra-prima a qual nós somos chamados. Coloquemos-nos, pois, a escuta da palavra para nos abrirmos à vocação que Deus nos confia e aprendamos a escutar também os irmãos e as irmãs na fé. Por quê? Nos seus conselhos, nos seus exemplos, pode-se esconder a iniciativa de Deus, que nos indica estradas sempre novas a percorrer. Também nós somos chamados a responder ao olhar de Deus. Somos olhados por Deus e devemos, então, responder a esse olhar de Deus. O olhar amoroso e criador de Deus alcançou-nos de forma singular na pessoa de Jesus. Ao falar do jovem rico, o evangelista Marcos diz que Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele. O mesmo olhar de Jesus, cheio de amor, pousa sobre cada um de nós. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, vamos nos deixar tocar por esse olhar. Vamos nos deixar levar por ele, o Senhor, para que, além de nós mesmos, e aprendamos também a olhar de tal modo as pessoas ao nosso redor, para que essas pessoas com quem nós convivemos e com quem nós encontramos, sejam elas quem for, possam sentir-se acolhidas e descobrir que há alguém que as olha com amor. E assim convidá-las a desenvolverem todas as suas potencialidades. A nossa vida muda quando acolhemos esse olhar. A nossa vida muda quando nós mudamos. Tudo se torna um diálogo vocacional entre nós e o Senhor, mas também entre nós e os outros. Um diálogo que, vivido em profundidade, nos faz tornar cada vez mais aquilo que somos. Na vocação ao sacerdócio ordenado, ao ministério, ser instrumento da graça e da misericórdia de Cristo. Na vocação à vida consagrada, ser louvor de Deus e profecia de nova humanidade. Na vocação ao matrimônio, ser dom mútuo e geradores e educadores da vida. Em cada vocação, em cada ministério na igreja, em geral, que nos chama a olhar os outros e o mundo com os olhos de Deus, nós devemos servir o bem e difundir o amor com as obras e as palavras. Somos convocados ainda para construir um mundo mais fraterno. Como é que nós fazemos isso? Como cristãos, não só somos chamados, interpelados, cada qual pessoalmente por uma vocação, mas também somos convocados. Somos como os ladrilhos de um mosaico. Belos, já quando são vistos um a um, mas muito mais belos quando estão juntos e formam, então, a totalidade da imagem. Brilhamos cada um e cada uma de nós como uma estrela no coração de Deus e no firmamento do universo. Mas somos chamados a compor constelações que orientem e iluminem o caminho da humanidade, a partir do ambiente onde nós vivemos. Portanto, quando falamos de vocação, não se trata apenas de escolher esta ou aquela forma de vida, mas se trata, sobretudo, de realizar o sonho de Deus, o grande projeto, o grande desígnio, a grande vontade da fraternidade que Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai que todos sejam um. E eu convido você, nesta semana, a rezar. Reze pelos casais que você conhece. Reze pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos que você conhece. Reze pela irmã consagrada, a freira, o freio, o irmão, a irmã que você conhece. Reza pelos leigos consagrados que você conhece também, para que continue sendo neste mundo um instrumento, uma presença desse eterno amor que Deus tem para conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.